E aí galera, beleza? Tem muito nerd de volta aí na área, detonando o vigiasmo, o primeiro episódio de Assassin's Creed, o primeiro jogaço da franquia Assassin's Creed. Galerinha, o seguinte no último vídeo, como vocês podem acompanhar, é claro, você não perdeu o vídeo do nosso canal, né? Se você perdeu, meu irmão, já tá vacilando, brincadeira. No último vídeo, pessoal, a gente detonou, já entramos na região de Jerusalém, de volta em Jerusalém, né? Pela segunda vez, né? E a gente fechou essa parte aqui já, né? Já fizemos o viewpoints, né? Também completamos aí as missões, né? Agora falta apenas a gente já saber a localização do nosso 57 Líder Templar, tá pessoal? Aí já tem todas as informações, vamos botar em evidência aí com o nosso Boreal e vai dizer exatamente onde tá o nosso alvo, né pessoal? Eu acredito que deve ser por aqui, mano. Então, pessoal, então é isso, hoje no episódio nós vamos matar o sétimo Líder Templar, aê, mano! E ó, eu vou ter que fugir, galera, beleza? Então vamos lá, já tô aqui dentro, né, mano? Tava aqui dentro, vamos lá, tava na localização, mano, vamos lá, vamos pegar o sétimo Líder Templar agora, galerinha. Mas antes de uma nada, pessoal, eu peço, antes de uma nada, já peço, deixa aí, por favor, que like, pinta aí, garotão, garotona! Se inscreva no nosso canal e ativa aqui embaixo o sininho, faz assim, dessa forma que eu faço uma sequência fenomenal de golpes aí mortais, que só você sabe fazer, você ativa as notificações e quando publicar o vídeo no Facebook, Instagram, no E-mail, no YouTube, onde publicar você vai receber e vai estar sempre por dentro do mundo dos games. Valeu, pessoal, então partiu, foi! Action! Passa logo a utilização, mano. Beleza! Olha como é que é o gráfico desse jogo, mano, olha só! Caraca, olha o gráfico desse jogo, mano. Caraca, olha o gráfico desse jogo, mano. Caraca! Não, não, não há mais uma coisa, um dos homens para ser executado como um irmão, um de nós. O Mulem deseja para ele ser salvado. Não se preocupe com a rescateção, meus homens se cuidem disso. Mas você tem que garantir que o Majduddin não vai levar sua vida. Eu não lhe darei a chance. Então, eu espero. Beleza, mano, vambora, partiu, galera. Vamos pegar o cara. Vamos embora, agora a gente vai pegar o cara. Fast-forwarding memory to a more recent one. Beleza, a quarta memória já está completada com sucesso. Olha aí, mano, muito bom isso. Beleza, vamos marcar aqui no mapa. Olha, está pertinho da gente. Beleza. Deixa eu ver como é que está a nossa... Deixa eu ver, tá? Nós temos a faca no máximo, beleza. Nossa, estamos a 80 pés do líder do assassinato. Vamos lá. Deixa eu ver como é que está a nossa... Deixa eu ver como é que está a nossa... Eu vou ajudar a sua cabeça. Você não está bem. Vem aqui. Eu sei que você está escondendo por mim, coelho! Beleza! Beleza! Preciso sair daqui, mano. Vamos lá. Chegar perto do nosso alvo. Meu Deus. Assim eu morro. Caraca, você está fazendo cagada, mano. Sai daí, mano. Não, não tem dinheiro? Não, você não entende. Eu não tenho nada. Preciso pegar a faca. Preciso pegar a faca. Não, não quero brigar com você. Vai descartar. Vamos aí então. Não. 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 Obrigado. Deu para te farçar. Vamos lá. Vamos voltar, mano. Isso aqui é pegar a faca, mas eu saí correndo e também fumei burrinho. Ah, esse ai deve ter faca, mano. Esse ta ai. Beleza. Agora vamos pro objetivo. Não, por favor, não me deixe. Só um pouquinho, por favor. Que merda. Tá, tem que ser por cima, né? Já entendi, meu. Beleza, vamos lá. Você não deveria estar aqui. Beleza. Vamos lá. Meu Deus do céu. Onde eu caio? Acho que aqui é uma boa opção. Nossa, vai ter uma execução. Cadê o cara que tem que matar? Aquele ali? Acho que é. Não deve ser difícil. O problema é matar e depois fugir, mano. É isso ai, mano. Silencio! Eu pedo silencio! As pessoas de Jerusalém, me ouçam bem. Eu estando aqui hoje para oferecer uma avaliação. Há malcontentos dentro de vocês. Eles viram as cenas de descontento. O cara é muito doido ficar falando essas coisas ai. Humilhando a população. É isso ai que você deseja? O 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 que você deseja? Eu estou doido para matar aí, mano. Isso não é justiça. Você sabe que eu posso fazer isso. Quem você se faz? E todos vocês estão idosos. Comprecidas em descrever. Não cursa o que você é! Não cursa o que eu quero. Vê como o mal de um homem se abriu para corromper outros? Eles tentaram instalar medo e pensamentos dentro de vocês. Mas eu continue para vocês seguro. Aqui agora são os quatro, Paparados com desculpas. O herói, o herói, o herói, o herói, o herói Deixe o juízo de Deus ser levado por eles todos Tentras, Succubus, Thor She goes by many names, her sin remains the same She turned her back on the teachings Det像 her body to advance her station Cada homem que ela tocou, é sempre desgastada! Punish ela! Ela deve morrer! Esse homem fala mentira! Eu estou aqui hoje não porque eu me desgastei com outros homens, mas eu não. Ele quer me desgasteir porque eu não me desgastei com ele. Mesmo agora, oferecendo a desigualdade, ela continua a desigualdade! Ela desgaste a salvação! Há apenas uma maneira de lidar com isso! A game of chance condemns me to death? Show me onde such a coisa está escrito. Não é a pena que corrupta a cidade, mas você! E aí Eu estou com certeza! Eu estou com certeza! Eu estou com certeza! Agora mano, eu tenho que fechir mano, caraca, deu certo, o negócio agora é o problema, é fugir. Meu Deus, eu tenho que fugir mano, se prepara. Caraca, que jogo clássico, fantástico, maravilhoso. Que puta jogo, deixa eu falar assim mano, isso aqui é um jogo maravilhoso, cara. Vai, ganho isso ai, vai mano. Quem mandou se humilhar a população, tu não morreria se eu tivesse humilhando a população, meu querido. Caraca, que nojo mano, essa foi brava. Que pariu. O morte tá certo mano, agora tem que fugir, esses filha puta. Meu Deus, eu vou estar desculpando o soldado mano. Tchau. Ae, caraca, foi fácil essa, muito fácil, foi muito fácil. A merda que aquilo, o nosso, a entrada aqui pra gente fugir tá aqui mano. Tá, 57 pés. Só tem um guarda aqui. Vou passar pra cá mano. Nossa, tá bem fácil essa. Tá bem fácil. Ae mano, fácil. Fácil. Fácil hein. Nossa, muito fácil essa. A Jerusalém precisa de um novo governador. Então eu já ouvi. O que é isso? Sem palavras de sabedoria para mim? Talvez eu tenha falado em alguma forma espetacular. Você fez como um assassino que você deveria. Não mais, não menos. Que você esperasse pra prazer por apenas fazer um soldado, mas me preocupa. Me preocupa. Parece que tudo que eu faço te preocupa. Caraca, que merda. Mas faça isso no caminho de volta para o Mossex. Seu trabalho aqui está terminado. Tô tendo infiltração. Ae, conseguimos galera, completamos a quarta memória, bloco de memória né. A gente conseguiu eliminar o... Vamos retornar o Al Moline lá. Aos nossos líderes. Eu espero que a gente ganha outra lâmina agora mano. Tô precisando cara. Por favor. Já estamos prontos? Clique. O que você quer dizer, Doc. Eu estou terminando a sessão. Eu vou estar lá. Você está certo sobre isso? Sim. Não. Tudo bem é Denver. Eu não vejo como ele poderia... Claro. Eu entendo. Você está em um grande problema, Sr. Miles. O que é o problema dele? Eles estão vindo para você. Quem está vindo para mim? Os assassinos. Ei, eu não tinha nada a ver com isso. Parece que eles estão montando algum tipo de tentativa de rescate. Eu acho que você é mais importante do que você percebeu. Mano, as coisas ficam ficando estranhas e estranhas por aqui. Isso aconteceu para acontecer. O que você quer dizer? Aquela pequena luta que seus ancestros começaram durante a 3ª cruzada... Não acabou. Você está sendo levada por Templars. Vittix é um Templar? Não tem jeito que você poderia ter sabido se eles escondiam tanto bem. Mas para responder a sua pergunta, Vittix trabalha para eles. Nós todos fazemos. Abstergo é a sua companhia. Eu pensava que os Templars eram velhos com cabelos engraçados. Quem se sentavam bebendo cerveja e procuravam a dominação mundial com, tipo, as pessoas... Não. Apenas a parte da dominação mundial, eu acho. Olha, Desmond, é complicado. A parte da coisa que eles dizem sobre os Templars vem do louco com cabelos engraçados. A parte da parte é uma desinformação que produzida por os Templars próprios. Mas eles são os jovens, certo? Se tem uma coisa que eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar aqui, é que não há algo assim. É tudo bem relativamente. Eu acho que a melhor maneira de explicar isso é que o que eles queriam é bom. Mas a forma como eles estão lidando com isso... É ruim. Real ruim. O que eles estão tentando fazer? Ela está tentando ajudar aí. Lucy? Sim? Miss Stilden, eu preciso falar com você. Vem aqui, agora! Na minha caminho, doutor. Desculpe, Desmond, eu tenho que ir. Você deveria vir para a noite. Beleza. As respostas a todas as suas perguntas estão lá em frente de você. Você só tem que saber onde ir. Vamos dormir e voltar para o ônibus. O que eu faço você? Pode ir. Um! O quê? Um! Amém. 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 Eu te esqueci de entender esta noite, Doc. Ele está começando a entender o que está acontecendo. Entendeu? Ele não está muito feliz de estar querendo fazer isso aí. Beleza, vamos lá. Use the action view to gather information about your surroundings. Come in now, Tahir. I trust you are well rested? Ready for your remaining trials? I am, but I'd speak with you first. I have questions. Ask them. I'll do my best to answer. The merchant king of Damas murdered the nobles who ruled his city. Mejdaddin in Jerusalem used fear to force his people into submission. I suspect William meant to murder Richard and hold Akka with his troops. These men were meant to aid their leaders. Instead they chose to betray them. What I do not understand is why. Is the answer not obvious? The Templars desire control. Each man, as you've noted, wanted to claim their cities in the Templar name. That the Templars themselves might rule the Holy Land and eventually beyond. But they cannot succeed in their mission. Why is that? Their plans depend upon the Templar treasure, the peace of Eden. But we hold it now. And they cannot hope to achieve their goals without it. What is this treasure? It is temptation. It's just a piece of silver. Look at it. What am I supposed to see? This piece of silver cast out Adam and Eve. It turned staves into snakes. Parted and closed the Red Sea. Aerys used it to start the Trojan War. With every poor carpenter turned water into wine. It seems rather plain for all the power you claim it has. How does it work? He who holds it commands the hearts and minds of whoever looks upon it. Whoever tastes of it, as they say. Then Garnier's men? An experiment. Herbs used to simulate its effects. To be ready for when they held it. Talel supplied them. Tamir equipped them. They were preparing for something. But what? War. And the others. The men who ruled the cities. They meant to gather up their people. Make them like Garnier's men. The perfect citizens. The perfect soldiers. A perfect world. Robert de Sable must never have this back. So long as he and his brothers live, they will try. Then they must be destroyed. Which is what I've had you doing. There are two more Templars who require your attention. One in Akka known as Sibran. One in Damas, called Jubair. Visit with the bureau leaders. They'll instruct you further. As you wish. Be quick about it. No doubt Robert de Sable is made nervous by our continued success. His remaining followers will do their best to expose you. They know you come. The man in the white hood. They'll be looking for you. They won't find us. But I'm afraid of them. Here I give you my give to you. I'm grateful for the good work that you've received. A gente vai ganhar alguma coisa, meu velhote? Olha, ganhamos a espada, mano. Olha, mais um DNA sincronizado, hein? Aí sim. Caraca, agora sim, mano. Nossa, a gente tá com uma espada poderosíssima agora, hein, mano? Beleza, vamos lá. Aqui dentro não dá pra sacar a arma. Nossa, a gente tá agora muito poderoso. Quase com sangue completo, mano. Quase com a barriga completa. Caraca, olha essa espada, mano. Muito boa, cara. Caraca, lâmina perfeita, mano. Faz questão de ter que estar nos inimigos, mano. Meu Deus. Meu Deus. Acabar, velho. Boa! Boa! Ae, coto! Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer um assassinato aéreo aqui, mano. Isso é terrível! Meu Deus, não deu certo. Vou sentar daqui, ó. Vamos lá, vou tentar assassinar esse aqui. Nossa, como é que faz? Eu tinha um macete para fazer. Não dá para matar assim? Beleza, vamos embora. Partiu, pessoal. Vamos lá dar sequência. A gente precisa agora voltar. Não tem um Acre e o Damasco. Eu tenho mais dois líderes. Não são nove, a gente já pegou o sétimo. Enfim, então a gente tem que ir para o Acre, né? Ou para o Damasco. Vamos escolher aqui, sei lá. Vamos para o Acre. Vamos partir para o Acre. Vamos lá. Meu Deus. Vou querer cair. Nossa, olha isso, mano. A gente não está. Porque na verdade, matar um cara, mano. Beleza. Vamos lá, vamos matar mais. Você não vai se derrubar. Você não vai se derrubar. Você não vai se derrubar. Isso é um bom tempo. Boa! Isso é impossível. Não vai se derrubar. Boa, Laios. Agora. Ficou. 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 Não me borde para me tornar violento. Isso é bom para treinar, galera. Vamos lá. Beleza. Ae galera, conseguimos. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Chegamos à conclusão do 20º. Primeiro episódio de Assassin's Creed. Enfim, conseguimos matar o sétimo líder templário. Galerinha, agora a gente precisa partir para a cidade do Aki, de Jerusalém. Damásticos, desculpa, Aki, Damásticos. Em busca do sétimo, do oitavo líder e do nono líder. O Thaís já está desconfiando que tem um esquema de conspiração, uma traição. Ele não sabe quem é. Eu sei quem é, mas não vou dizer quem é no momento. Se você sabe, peço que você não fale nos comentários, tá? Para quem não conhece o jogo, para manter o suspense. Então é isso, enfim, tá? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Amanhã estamos dando aquela sequência maravilhosa ao 22º episódio. Entrando aí na cidade do Aki e já partindo para as investigações do oitavo líder. Valeu, pessoal. Então é isso. Eu quero agradecer muito pelas visualizações, pelos comentários. Vou ver se você está assistindo o canal e está seguindo a gente. Muito obrigado mesmo. Gostou do vídeo? Por favor, passe aí, gente, para os seus colegas. Amorada, esposa, fiquete, amante, papagaio, amostra, cachorro, gato. Enfim, passe aí para todo mundo, pessoal, para conhecer o canal e tentar tornar junto com a gente. Valeu, pessoal. Então é isso. Amanhã estamos de volta com aquela sequência fantástica de Assassin's Creed. Valeu, pessoal. Um abraço forte ao meu líder. Tchau.